Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class, number 14. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês, número 14. E esta aula de hoje é para o oitavo e nono anos. Ok, estudantes? Let's go! Olha sobre o que nós vamos falar hoje. Nas aulas anteriores, nós estamos ampliando o nosso conhecimento, o nosso vocabulário da língua inglesa a partir dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E hoje, nós vamos falar sobre Olympic and Paralímpic Games. Vamos falar novamente sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas com foco nas news, com foco nas notícias. Ok? What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos construir e ampliar o repertório lexical relativo a previsões e expectativas futuras. Vamos descrever ações que estarão acontecendo em algum período no futuro. E o tempo verbal apropriado para isto é o Future Continues Com Going To. Além disto, vamos relacionar as partes de um texto, os parágrafos, para construir seu sentido global. Vamos lá? Antes, organize o seu caderno. Escreva o cabeçalho em inglês. School, escola, student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. Teacher, o nome do seu professor ou professora da escola. Abaixo, o theme, que é o tema. Olympic Games and Paralímpic Games News. Então, notícias sobre os jogos paralímpicos e olímpicos. Segue também aquelas dicas de organização para quando você for realizar as tarefas. Se for tarefa de classe, class exercise. Se for tarefa de casa, how do you work? E se surgirem aquelas dúvidas, dá-las. Mas não deixe de tirá-las na primeira oportunidade com os seus professores ou professoras. Ok, students? Let's go! Para começar a nossa aula de hoje, segue aí as nossas perguntas. Escreva-as no caderno e responda-as com base em seus conhecimentos. What aspect do you find in the news channel? Que aspectos, que elementos nós podemos encontrar no gênero notícia? Do you know? Você sabe? Escreve aí no seu caderno. How can we say future events in English? Como é que nós podemos dizer acontecimentos futuros em inglês? Então, vamos aprender na sequência da aula. Let's go! Vamos lá! Quero que vocês, em primeiro lugar, visualizem apenas a imagem. O slogan das Paralimpíadas de Tóquio 2020. Ok? Então, todas as vezes que nós formos ler textos em língua estrangeira, neste caso em inglês, é importante que nós façamos inicialmente a leitura da imagem. Então, com base nessa imagem, nós podemos inferir que o texto vai falar das Paralimpíadas, né? Dos Jogos Paralímpicos que vão acontecer em Tóquio. 2020? Mas se nós estamos em 2021? Aí fica uma interrogação. Ok. Logo depois de explorar a imagem, nós vamos explorar o título. Vejam que o título desse texto, ele é destacado com letras maiúsculas. Tóquio, 2020. Summer Paralímpic Games. Auguste, 24. September 5. Então, a partir do título, a gente entende que esse texto vai falar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Que vão acontecer, ou já aconteceram, nós sabemos, estamos em dúvida, né? Em relação ao ano. Em 24 de agosto, até 5 de setembro. Ok? Então, para tirarmos a ideia geral do texto, a pergunta é. What is the subject of this text? Qual é o assunto deste texto? Ed Sabalt, ele fala sobre... Então, nós vamos, ao final dessa aula, concluir a resposta dessa pergunta. Para lermos esse texto, vamos explorar o recurso do Google Tradutor. Porque é importante que a gente pratique o inglês. Não somente a partir da fala, né? Da audição dos nossos professores. Mas também, ouvindo outras pessoas falarem. Então, vamos lá? O texto, que eu acabei de exibir para vocês na tela. Nós vamos ouvi-lo a partir desse aplicativo Google Tradutor. Let's go! Lê Senegueira. Vamos ouvir novamente. Então, esse texto nos diz que os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 terão 4.400 atletas que competirão em 537 eventos de medalha anunciados pelo Comitê Paralímpico Internacional, IPC. Ok? Vamos voltar, então, para a nossa tela principal. Just a moment, please. Students, só um minutinho, por favor. Ok. So, next one. A partir daqui, dessa tela, eu trago outras perguntas para a gente explorar. What kind of text is this? What kind of text is this? Então, que tipo de texto é este? Inclusive, eu já disse anteriormente. Do you remember? Vocês se lembram? How do you know that? Como é que você chega a essa conclusão? E quase, então, você vai explicar. Mas antes de nós respondermos essas perguntas juntos, vamos praticar mais uma vez o inglês utilizando o recurso do Google Tradutor. Just a moment, please, students. So... Ok. Listen, please. Vamos ouvir, por favor. Let's repeat. Vamos repetir. Esse trecho do texto nos diz que a competição de basquete em cadeira de rodas permanecerá inalterado desde o Rio 2016, né? Que foi onde aconteceu as Olimpíadas e Paralimpíadas, as últimas, né? Olimpíadas e Paralimpíadas. Incluindo duas provas de medalha, uma masculina e uma feminina, e 264 vagas de atletas para 144 homens e 120 mulheres. Ok? Let's go. Vamos continuar a partir de onde nós paramos. Just a moment, please. Students, só um minutinho, por favor. E agora, vamos retomar às perguntas. Questions and answers. Perguntas e respostas. Para vocês. What is the subject of this text? Então, qual é o assunto deste texto? Com base na imagem, com base no título e com base na leitura que fizemos, It's about Paralimpic Games. Então, ele trata sobre os Jogos Paralímpicos. What kind of text is this? Que tipo de texto é este? It's news. É uma notícia. How do you know that? Como você chegou a esta conclusão? Because it's an informative text. Então, por que é um texto informativo? Então, a partir de agora, a gente passa a conhecer alguns elementos que caracterizam este gênero. Em inglês, news. Em português, notícia. It's an informative text. Ele é um texto informativo. Ok? So, let's go. Vamos ler agora, juntos comigo, sobre este gênero textual. News is a journalistic genre, so it's an informative text for cues and curative acts. Então, notícia é um gênero jornalístico. Um texto informativo, cujo foco são os acontecimentos atuais. E, de um modo geral, esse gênero, ele está organizado desta maneira como eu espelho para vocês na tela. Nós temos o headline, it's the main title. É o título principal, como logo no início eu destaquei para vocês, né? O título vem em destaque, com letras maiúsculas. E ele sintetiza, ele resume o assunto que será tratado no texto. Logo depois, nós temos lead. Lead, it's the introduction. Então, seria o primeiro parágrafo do texto, que a gente chama de introdução. E neste primeiro parágrafo, nós vamos encontrar respostas para estas perguntas. Questions. What? O que? O qual, né? O que aconteceu. Who? Quem está envolvido no fato. When? Quando o fato aconteceu. Were? Onde? Onde? Aconteceu. What? Por que? And how? Como aconteceu. Então, na verdade, é uma síntese da notícia que irá nos dar essas informações. Newsbody é o corpo do texto. It will show more details. Então, no corpo do texto você vai encontrar mais detalhes sobre o fato contado. Ok, students? Então, na aula de hoje, nós vamos retomar os W8 questions, que são aquelas palavrinhas que a gente utiliza para fazer perguntas. E iremos conhecer um pouco mais sobre esses tempos verbais. O simple filtering e mediate filtering. Ok? Como eu já disse antes, as W8 questions são importantes para nós compreendermos as notícias em inglês. Lá, no primeiro parágrafo da notícia, chamado de lead, provavelmente encontraremos respostas para essas perguntas. Neste caso aqui, eu trago exemplos da notícia que nós lemos agora. What? Sobre o que trata o texto. It's about the Tokyo 2020 Paralympic Games. Então, o texto trata, o texto fala sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Where will the players will compete? Onde os atletas competirão? They will compete in Tóquio. Eles competirão em Tóquio. When, quando. When will the players will compete? Quando os atletas competirão? They will compete from August 22 to September 5. Eles competirão de 22 de agosto a 5 de setembro. And who, quem. Who will compete in the Paralympic Games? Quem competirá nos Jogos Paralímpicos? 4,400. Athletes will compete in the Paralympic Games. 4.400 atletas competirão nos Jogos Paralímpicos. Então, esses são alguns exemplos de perguntas e respostas que nós podemos encontrar na leitura da notícia que foi espelhada anteriormente. So, e agora vamos aprender um pouco sobre o Future Tense, o tempo futuro em inglês. Mas com foco hoje nas afirmativas selvas, nas frases afirmativas. Então, nós temos duas maneiras de expressar o futuro em inglês. Podemos utilizar o Immediate Filtring, to be going to, e podemos utilizar o Simple Filtring, como eu. Mas aí você pode estar se perguntando, quando é que eu vou utilizar um, quando é que eu vou utilizar o outro. Immediate Filtring, você utiliza para fazer a predição de um evento ou ação baseada em algum fato ou evidência. Então, podemos dizer assim, que eu utilizo o futuro imediato quando existe uma previsão de algo que vai acontecer e que eu tenho uma margem de certeza que de fato aquilo vai se realizar. Vejam os exemplos que foram retirados da notícia, ou melhor, do fragmento, né? Porque nós não lemos a notícia completa. Caso vocês tenham interesse de continuar lendo, eu deixei lá espelhado, junto com a notícia, o link. Então, trouxe da notícia estes exemplos. Ten teams are going to compete in the women's competition. Dez equipes vão competir na competição feminina. Twelve teams are going to draw into two groups of sets. Doze times vão se dividir em dois grupos de seis. Então, vejam que eu destaquei de amarelo. Are, compete. Are, draw. E no centro, eu deixei de vermelho a expressão going to. Justamente porque essa é a estrutura gramatical para nós utilizarmos o futuro com going to, em inglês. Observem que logo abaixo, eu mostro como você deve construir as sentenças com esse tempo verbal. Primeiro vem o sujeito, que no caso do primeiro exemplo, tem teams. Dez teams. Logo depois você vai colocar o verbo to be. E esse verbo to be, lembrando, ele pode ser am, is, or. Ah, quando é que eu vou usar am, is, or? Você vai observar o sujeito. Eu utilizei are porque o meu sujeito está no plural e corresponde ao pronome they. Eles ou elas. Ten teams são eles, não é? Corresponde ao pronome eles. Logo depois vocês vão utilizar a expressão going to, ela não muda. E por fim, o verbo principal, que neste exemplo é compete. Ok? So. E o simple filtering, eu farei com o auxiliar, o eu. Para que então eu devo utilizar este tempo verbal para fazer predições que não são definidas ou exatas? Então vejam que no immediate filtering, você tem uma margem de certeza de que a ação irá se realizar. Já quando você utiliza o eu, é porque as predições não são exatas. Não há essa margem de certeza. Ok, students? O eu deve sempre acompanhar um verbo principal no infinitivo, sem a preposição to. Então se liguem nos exemplos. Então os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 terão 4.400 atletas. A competição de basquete em cadeira de rodas. permanecerá inalterada desde o Rio 2016. Novamente eu destaquei o eu, de vermelho, e o verbo principal, de amarelo. Porque esta é a estrutura que você deve seguir para construir frases no futuro com o eu. Primeiro sujeito, no caso do primeiro exemplo, de Tóquio 2020, Paralímpicos de Tóquio 2020, é o sujeito da oração. Logo depois você colocou auxiliar o eu, e por fim, o verbo principal, seguido das informações que você quer comunicar. Ok? Vejam aí que eu espelho para vocês um site que vocês podem utilizar para se aprofundar neste assunto. Let's go, students! Chegou a hora de realizar o nosso desafio. Let's practice! Este é um desafio online. Então, lembre-se que todos esses desafios online, o link estará espelhado para vocês no campo comentários, abaixo do vídeo, no canal do YouTube, no campo da Seduc. Ok? Então, a tarefa é... Read a Snap of the News about Tokyo 2020 Olympic Games and answer the question about it. Então, vocês vão ler este fragmento, que é de uma notícia sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e vão responder as questões que seguem sobre ele. Ok? Então, clica aqui em OK, e vocês terão o texto para ler. Logo depois que vocês fizerem a leitura do texto, lembrem-se que vocês podem utilizar o recurso do Google Tradutor, tanto para praticar o lesson and repeat, ouvir e repetir, porque isso é importante para melhorar a fluência na língua, quanto vocês também podem fazer uso da tradução. É importante que você primeiro tente ler o texto, com base no vocabulário que você já conhece, nas marcas linguísticas, que não precisam ser traduzidas, e nos cognatas, que são aquelas palavras que se parecem com a nossa língua. Então, logo depois que você fizer a leitura do texto, você então clica na seta. Lembrando que, aqui nessa interrogação, você terá acesso ao comando da tarefa. Clica no OK, aqui, você poderá fazer a ampliação da tela. OK, students? Logo depois, lê o texto, praticou no Google Tradutor a pronúncia, conseguiu entender o texto de um modo geral, clica aqui na seta, para você ter acesso às perguntas. Let's go, vamos lá? Observem que, aqui, acima, vocês têm a quantidade de perguntas, que são sete. À medida que vocês vão avançando, este número vai mudando. Aqui ao lado, se você precisar recorrer ao texto, basta você clicar novamente, e ele vai ampliar a tela para vocês. Aqui, ele volta para o lugar. Primeira pergunta. What's the genre of the text? Então, qual é o gênero do texto? It's chronic? It's record? It's news? É uma crônica? É um relatório? É uma notícia? Então, vou responder a sua primeira pergunta com vocês. It's news? É uma notícia. Ok, students? So, você clica logo depois que responder aqui, nesse círculo azul, e ao clicar, se você acertou, a sua resposta ficará contornada de verde. Vamos ver o que acontece, caso vocês não acertem a pergunta. Next one. Próxima. Number two. Where was it published? Onde essa notícia foi publicada? It's an internet site? It's a newspaper? In a magazine? Então, foi num site da internet, num jornal, ou numa revista? Ah, Pró, como é que eu vou, então, né? Descobrir isso aí. Vamos voltar ao texto? Observem que lá embaixo, no meu canto direito, tem escrito disponível em https www.bbc.com e assim por diante. Então, a partir daqui, que se chama de referência, vocês poderão identificar onde esse texto foi publicado. Então, de acordo com o que está escrito aqui, ele foi publicado no site da BBC. Então, vamos voltar a nossa atividade. Where was it published? Onde ela foi publicada, né? A notícia. It's an internet site? In a newspaper? In a magazine? No site de internet? Num jornal? Ou numa revista? Então, de acordo com o que está escrito no texto? It was published in a internet site. Então, a notícia foi publicada no site da internet. Porém, vamos fazer de conta que nós erramos aqui a resposta. Vamos colocar que foi publicado no newspaper, no jornal. Olha o que que acontece. se ele vai contornar de verde a resposta correta. Ok? Let's go. Clica na seta. Próxima pergunta. When was it published? Quando ela foi publicada? For days ago? Two days ago? One day ago? Eu não vou responder, tá gente? Eu vou deixar para vocês responder. Então, eu vou aqui clicar aleatoriamente só para mostrar para vocês o que é que vai acontecer no final do jogo. Mas se eu clicar aqui, vocês vão ver a resposta correta. Então, não vou continuar. Ok? Vocês estavam esperando que eu fizesse tudo com vocês, não é? Mas vocês precisam tentar. Vocês precisam se desafiar a ler, entender e responder o game que a Pró fez com tanto carinho para vocês praticarem a língua inglesa. Quando vocês concluírem as sete perguntas, ele vai te mostrar o ranking, mostrando quantos porcento você tem de acerto. Destacando de verde os acertos sempre e de vermelho aquilo que você não acertou. Ok? Vamos vencer esse desafio? Conto com vocês. Após essa tarefa, a gente encerra a nossa aula de hoje. E eu deixo para vocês muitos, muitos kisses, muitos beijos. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, students. Tchau, estudantes.